A gente tem aqui um relato nessa revista OVNI Pesquisa, que é a mais recente, é a número 20, que é um caso que aconteceu em Divinópolis, que é uma cidade do lado. Na verdade, foi na rodovia entre Cláudio e Divinópolis. Isso, ele estava indo para Divinópolis, passando pela MG 260, onde já tinha aparecido os seres. No dia 23, ele viu um ser assim, ó, luminoso. E é um cara que não sabia da história. Esse e-mail aqui, o Edson, foi você quem recebeu, né? Depois, assim, não tinha nada a ver com o caso, a polícia não tomou conhecimento disso. Eu recebi no dia 29 de novembro de 2008. Entendeu? E ficou na minha caixa lá. No relatório preliminar, ele aponta os dias 19 e 20, sendo o dia 20 o dia da perseguição aos seres. Então, do dia 20 ao dia 29, se hoje o caso já não tem a atenção que eu acho que deveria ter, imagina em 2008, oito dias depois do acontecido, a pessoa, só se um dos policiais tivesse comentado com ela, e mesmo assim, acho que não fecha, sabe, a conta. É, teve um outro detalhe, né, nessa conversa que a gente teve com militares e com a esposa do Valdir, que um desses seres chegou a levantar a mão, lembra disso? Sim. Como se estivesse falando assim, ó, calma, não vou fazer mal, ou tipo uma saudação. E ao contrário dos seres do relatório, esses seres que o Edson está citando, tinha cerca de dois metros de altura, mas também a mesma aparência, com braços compridos, luminosos também, porém com uma luz vermelha no peito. Tinha seres de 90 centímetros e seres de mais de dois metros, altos. Todos da mesma forma. Sim, luminosos. Não, humanoides. Não, tudo humanoides. E um deles tinha uma luz vermelha no peito, né, que foi esse momento. E foi o Spectrum Man, lembra? É, tipo o Spectrum Man, aquela luzinha no peito. Tinha luzinha no peito, né. Não tem imagem de alguma coisa assim, não, né? Eles não. Eles também tiveram uma aproximação, ficaram bem próximos dessas criaturas, e quando isso aconteceu, eles ficaram paralisados, eles não conseguiam se mexer, sentiam o corpo muito trêmulo e muito, muito, muito calor. As criaturas. Calor. O ar, calor, ou o corpo deles calor. A proximidade desses militares com os seres, naquele ambiente que eles estavam, eles sentiam muito calor. Muito calor. Entendi. E aí aconteceu... Mas o caso da nave, por exemplo, ou não? Ou algum campo. Não sei, é. Não sei. E aí aconteceu isso que ele falou, que quando eles chegaram muito próximos, uma das criaturas levantou a mão... Assim. E ele interpretou como se a criatura lá estivesse falando, olha, tá de boa... Tá de boa, vim em paz... Só viremos buscar queijo, né. É, alguma coisa assim. Um pão de queijo aqui, né. Mas não foi só isso que daqui a pouco a gente vai revelar o babado forte do negócio. Tá legal. É, antes, porém, eu queria, assim, deixar registrado também que o Cabo Rabelo, ele falou pela primeira vez num evento que aconteceu agora em Betim, organizado pela revista OVNI Pesquisa e com o apoio também do Shopping Monte Carmo lá, a Mila, o Harley, né, eles ajudaram bastante, fomentaram esse evento lá e ele, então, falou sobre sua experiência pela primeira vez, isso é histórico, na ufologia, um militar, ex-militar, vira público, falar sobre o fato de Cláudio, né, dele ter... E com tantos detalhes. E com detalhes, que a gente, inclusive, não sabia, né. Inclusive, eu fiz uma breve entrevista com ele e relata algumas coisas que daqui a pouco vai fazer sentido pra você. você, por exemplo, ele fala que ele teve um sonho, que ele estava nu, deitado numa bancada, numa espécie de mesa... Ele fala como se estivesse dentro de uma lâmpada. E que em cima, dentro de uma lâmpada, muita luz branca em volta, né, como um sonho. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso, porque a gente pode ter achado a chave do caso Cláudio e, a partir dessa chave, a gente vai partir pra uma outra etapa que vai revolucionar a ufologia. Que seria o quê? Etapa de que tipo de investigação? Vamos já chutar o balde? O que você acha? Chutamos o balde? A responsabilidade aqui total do Erdo. Vamos chutar o balde? O que você acha? Ó, é, vamos chutar, vai. Vamos lá. E depois a gente dá outros detalhes, porque tem outras coisas legais também pra gente falar. O que a gente descobriu investigando isso? Conversando com os militares e conversando com os civis, ficou muito evidente pra nós que eles passaram por uma abdução. Agora, a consequência, a abdução, é... Necessariamente. Eles foram pra dentro da nave. É isso que eu ia falar. Foram pra dentro da nave. A abdução não é só um encontro. Não. Eles têm que ser levados pra nave ou pra outro lugar. Sim. Pra ser considerada abdução. Tem que ser retirado de onde eles estavam. Sim. É isso, então. Exatamente. Só que o que aconteceu? Alguma coisa dentro da nave aconteceu, ou seja, algum tipo de experiência, algum tipo de experiência aconteceu com esses militares e civis, porque a gente já localizou civis que passaram pelo mesmo processo. E o que aconteceu com a vida posterior dessas pessoas? Aí, tá sentado aí? Tô. Pós-abdução. Alguns deles, tá? Alguns desses militares e civis, eles não adoecem. Ou seja, tem uma capacidade imunológica fora do comum. Nem dor de cabeça tem. Não tem dor de cabeça. Não fica doente. O vírus, por exemplo, da Covid não faz efeito nessas pessoas. E, além disso, eles, por exemplo, tinha uns que tinham doenças, né? O Rabelo, vai. O Rabelo tinha um problema de desmaio e tudo. E hoje, ele não tem nada. Sabe o que ele falou pra gente? Ele tem 61 anos, acabou de fazer uma bateria de exames e o médico falou assim, cara, tem alguma coisa errada com você. Porque você não tem nada. Geralmente, o pessoal vem aqui na tua idade, sai com remedinho pra isso, remedinho pra pressão, tal. Nada. Pressão dele perfeita, não tem nada. Um dos militares, Cabo Rabelo. Agora, além disso, o que mais que aconteceu com eles? Eles passaram a dormir poucas horas e ter totalmente recarregado as baterias em pouco tempo. Um sono regenerativo. É um sono totalmente regenerativo. Outra capacidade neurológica e cognitiva deles aumentaram sobremaneira. Ou seja... Viraram os X-Men. Exatamente. Agora, tá sentado? Tô. O pior, o pior ou o melhor, é que os filhos dessas pessoas que nasceram depois do contato, em que elas estavam nessa situação, têm as mesmas faculdades. Ou seja, não adoece. São mais... São mais inteligentes, né? Ou captam mais rapidamente algumas coisas. E alguns deles começaram a partir pra questão de desenvolver, por exemplo, um interesse pra ecologia, pra plantas, né? E também pra parte artesanal, pintura. Se ele já tinha alguma aptidão nessa área, aprimorou. Então, assim, por enquanto a gente achou esses pontos convergentes. É, eu falo que, assim, eu tenho muita dificuldade com esse tema, porque é absurdo, né, cara? A gente tá falando de uma história absurda, de uma coisa... Pra você imaginar que... Eu conheço os policiais. Eu sou da cidade. Cláudio tem 30 mil habitantes. Aí, pra você imaginar que o Cabo Rabelo tava dentro de uma nave, que ele foi abduzido. Você fala, cara, que viagem. Que viagem. Não é uma história que você tá ouvindo de longe. Você conhece a galera. É, tipo, como se... É, seu amigo... E o Lene, fala a verdade aí, né? E sabe o que é mais bizarro? Você chegar, assim, pro policial, ele tá contando lá o caso que ele teve, tal, 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 tal. Aí, de repente, você joga uma pergunta pra ele, assim, e fala assim, e a sua saúde, como é que é? Eu falo assim, aí ele, eu não adoeço, geralmente eu fico doente. Aí eu, pro Lauro, ó, mais um. É, o Edson foi pegando uns detalhes, assim, porque é o que eu falei, eu não sou ufólogo. Você dorme muito ou pouco, ele... Não, só umas horinhas de sono. E já tô bem. E aí a questão cognitiva também, neurológica e cognitiva, que houve uma ampliação fora do comum, cara. Você não faz ideia. E os filhos dessas pessoas... Hernando, teve uma civil que a gente entrevistou, né? Inclusive, a gente conversou bastante, né? Depois até da entrevista. Que é a Jéssica, né? Essa aqui. Ela tem dois filhos já, e os filhos também não adoecem. E ela também não adoece. Não tem nenhuma dor de cabeça. Só que o caso dela aconteceu, não em 2008, mas em 2009, em novembro. Na mesma região. Na mesma região. E aí E aí E aí E aí